Olá meninas, tudo bem? Bom, vocês devem estar estranhando que o post de sábado é o da TPM de ofertas e eu vou fazer um vídeo hoje Bom, eu vou falar da TPM de ofertas do vídeo, como vocês viram aí embaixo Era em cima, agora embaixo Então, chegou pra mim um mimo da TPM de ofertas Bom, chegou aqui na embalagem E quando chegou, falei, nossa, o que que chegou pra mim? Ah, vamos ver o que é Aí eu abri e dei de cara com a embalagem mais tétima que eu vi na minha vida Que é a embalagem do TPM de ofertas E vem esse lato pink lindo e maravilhoso Aqui, que eu amo esse lato E é muito lindo E veio assim, nesse saquinho, tudo fofo Pra mim, um mimo Então, gente Ahn... Eu vou falar o que veio pra mim, vou mostrar aqui pra mim Eu só abri o que era e não abri totalmente Assim, eu vou abrir totalmente com vocês Veio assim, ó O negócio que é um perforço Mais assim, ó O plástico bolho vinte Veio um mega embalado Assim Tem muito plástico bolho Muita bolha pra estourar E ó, eu vou virando aqui Só tirar, tem um batom aqui, eu vou tirar ele já E olha, gente Eita Bom É... tem muito plástico Vem mega embalado E muito bem embalado E vou mostrar primeiro o batom Veio um batom da Fenza Eles aceitaram perfeitamente tudo Veio duas coisas da Fenza pra mim Eu sou apaixonada pela Fenza E veio um batom da Fenza Que é o batom... Batom FZ Cor número... Três E aqui embaixo Cor número dois Eu vou abrir aqui Abriu Eu amei a embalagem Nisso do batom da Fenza Deu muito chique E gente Olha que linda a cor É um roxão, olha Vai parecer que é rosa Mas ele é roxa Ai gente O batom da Fenza tem um cheiro tão bom Olha que bonito Deixa eu mostrar O que você fez Ele parece ter um roxinho cintilante Ai eu gostei bastante Muito linda Muito linda a cor É o batom FZ Na cor 03 Então vou deixar o batom aqui E veio a paleta de sombra A paleta de sombra Tem 3D visível É uma paleta linda Muito linda Olha E assim Bonitinha Vamos abrir ela aqui Gente Esses negócios pra abrir Aqui em trás Eles estão ótimos pra vocês Pra gastar um Cadê o testar E eu não sei se ela tem Um número Eu tenho um G2 Aqui no final Mas eu não sei se é Deixa eu abrir Gente que cores lindas Vem um Pincel Eu vou tirar ele Pra mostrar Pra ver se ele tá ali Tem 4 cores bonitas Gente tem umas cores muito lindas Aqui Gente olha esse azul É muito lindo Nossa muito lindo mesmo Olha esse aqui Gente e a pigmentação Da sombra da tela É perfeito Olha Eu vou fazer ele Eu vou fazer ele Ali E aqui Cara é muito lindo Olha esse laranja Ai eu sou laranja Peraí que ele é muito fofo É um festa Ai olha que azul Nossa cara Eu vou tirar uma maquilha Gente carregal Isso daqui Olha que lindo Gente tem umas cores muito lindas Muito lindas mesmo Tô apaixonada Ai meu Deus Eu tô apaixonada Eu gostei muito desse recebido Foi muito legal Eu amo a Fenda Nossa Tô apaixonada Eu indico todo mundo Gente Fenda é bom É barato e bom E tal Eu gosto muito A Fenda é aquele tipo de maquiagem Bom bonito e barato Então gente Recebi isso da loja TPM de oferta Eu vou deixar o link da loja Embaixo pra vocês O link da loja Do Twitter E do Facebook dele Tá E a loja é Nossa É um amor Eles são os amores Pra vender a gente Tudo bonitinho Tudo gente boa Gosto muito de convocar Procar e-mail E então vocês sabem também Que quando chegar As coisas na casa De vocês Que vocês comprarem Vai ser Super embalado Super bonitinho Então não me engano A loja É com o prate grátis Tá E de vez em quando Ela rola com Rolam uns brindos Junto com o que você compra Então é uma coisa legal A incentiva mais pra você comprar É receber um brinde Então meninas Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo E aguardem que vai ter Várias maquiagens Com essas Com essas sombras Que eu usei Que eu ganhei Quer dizer Então meninas Se vocês gostaram Clique e curtir E não esqueçam De se inscrever no canal E é claro De vídeo está a loja Que o link vai estar aí embaixo Um super beijo pra vocês E até a próxima Tchau